A Prefeitura de Caxias aderiu ao selo Unicef edição 2021-2024. O termo foi assinado pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Além do gestor, assinou o documento à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Maria, e na ocasião o prefeito nomeou novamente a assistente social Chiara Braga como articuladora municipal do selo Unicef e Luiz Gustavo como mobilizador jovem. Na edição passada fomos um dos municípios certificados do Maranhão e nós tivemos grandes avanços, principalmente na área da saúde e dentre outras políticas públicas que a gente fortaleceu durante os quatro anos da edição passada do selo Unicef. E nessa nova nós pretendemos estar fortalecendo essas políticas públicas e trabalhando para melhorar cada vez mais. O selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância para estimular e reconhecer os avanços sociais na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios do Semiárido e da Amazônia Legal Brasileira. A assinatura do termo oficializa a adesão do município e afirma o compromisso da gestão municipal em fortalecer as políticas públicas que garantam os direitos de crianças e adolescentes de forma integrada entre os setores da educação, saúde e assistência social. Caxias já foi reconhecida com o selo Unicef na última edição, de 2017 a 2020, e se inscreveu mais uma vez fazendo agora a adesão. O selo Unicef, nós fomos vencedores no ano passado, nós estamos buscando nesse momento, também agora em 2021, essa conquista, essa luta, essa busca do direito da criança e do adolescente. O município tem se imbuído nesse propósito, na valorização, no respeito, na garantia desses direitos. E esse conjunto de secretarias que trabalham com esse objetivo irá enlantecer o nosso município. Obrigado. Obrigado.